Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, esconde-esconde, junto com o moço Mike Fala galera, como é o moço Mike, junto com o Cauê, o Spock, o Gostininho e o Authentic, em mais um vídeo de esconde-esconde E galera, dessa vez aqui, mais um vídeo de esconde-esconde, dessa vez com o Facecam, galera A gente tava jogando em um mapa de uma pizzaria maluca, feita pelo Periquito Se você quiser fazer download desse mapa e ver mais informações, você pode conferir a descrição do vídeo Lembrando também que se vocês gostam do esconde-esconde, bora no like e bora pro vídeo galera E galera, depois de explicar como funciona o esconde-esconde, vamos lá então ver quem vai ser o pegador e quem vai ser a pessoa que vai se esconder Começando aí pela primeira pessoa, que é o Authentic, na verdade é o Spock Vamos lá, mudança Aí, ó, verde Pegou o verde, boa Mike pegou o verde Peraí, peraí, peraí Vou meu baixo memória, que é a primeira vez Não foi o baixo memória, pegou o Authentic Não foi o Guaxinim Vai, vai, vai Guaxinim Pegou o Guaxinim, galera Rapaz Ok, então o Guaxinim você vai procurar, então o Guaxinim coloca sua roupinha, já aperta o botão vermelho E quando estiver pronto, a gente já pula na melhor pizzaria já criada pelas pessoas onde o pizzaiolo é o Senhor Authentic, né Mano, já fui Falou Boa, o Tis que pulou, o Tis que pulou não, o Guaxinim já foi Peraí, peraí, galera Exatamente 5 segundos para esconder Galera, segue o Pyke e o Nibu e o Kai, segue aqui, segue aqui, segue aqui Por que o Spock está segurando um balde? Por que vocês estão deixando o Cauê falar, sendo que ele não sabe de nada? É, então O Cauê é você Nossa, os caras vão me... Não, o T.T. O mesmo lugar que eu vou, T.T. Caraca, vai me roubar mesmo? Vai subir nessa mesa também? Ô, Mike, eu vou subir na mesa, sabe onde eu vou subir? Ô, namorado, eu sei que tem mesa, hein, pode me enganar, não Ai, caraca, não dá pra pular aqui, não Eu não tô ferrado Ô, Guaxinim, enquanto sair, se avisa, não esquece Mano, tem três caras no mesmo lugar, velho Ah, mano, não para, não para, não para, não para Não, não, eu tô seguindo o cara que entende tudo de esconde-esconde, galera Pra quem não sabe, o baixo é uma hora, vê todos os episódios de esconde-esconde Ah, não, ô, pera aí Qual que foi o último episódio de esconde-esconde que saiu? Eu sou o maior fã de esconde-esconde Ele é tão, ô, ô, pegue, pegue, ele é tão fã Que ele é tão fã, que ele tá subindo um vídeo Eu! 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 Que da mãe, beleza, então, beleza Galera, temos um novo favelheiro que pegou meu bolso Não, não, não O traidor já foi trocado, né Todo mundo, não, o autêntico é o cara que todo Que acaba estragando o esconde-esconde Silêncio, por favor Saiu, saiu, saiu Mike, Mike, vem cá, vem cá, sobe, sobe, sobe Eu tenho que ir ao autêntico Oi Vem cá, Mike, sobe aqui onde eu tô, eu preciso ajuda É em cima de você, velho Sai, sai, a garça está fora Sai, 10 minutos Olha pra cima de você, caramba Eu tô subindo aí, autêntico Não, eu não tô na árvore, não, mano Olha, cara Cara, eu tô, eu tô lá no alto já Mano, aqui tá mó escuro, tio Ele tá vindo, ele tá vindo, autêntico Mike, me dá um tapa, eu preciso que você me dá um tapa pra lá, ó É possível Vai Nossa, boa, tem gente, agora eu tô ferrado aqui Se ferra aí, né, mano O Michael, não, o Tariq O Michael, o Cauê Caraca, esse... Ai, caraca Cauê Buen, não fica aí Nossa, já foi ruim Ok, o spot foi pego Tá muito escuro, velho Tá muito escuro, você me condenou A gente fez uma coisa Vem aqui, velho Ué, fez? A fala de retório Mano, a gente tá falando, a gente tá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Segue, segue, segue Segue como, você... é a primeira vez que você joga esconde-sconde Você não faz a mim, né, que você tá fazendo? Cuidado, tem que ser no lugar que ele tá proferindo Cara, vamos fazer o... Ô, Peck, eu não confio no Cauê, não, velho Não, amigo Quando você tá preso num buraco, só tem o Cauê Você pode confiar, você tem que confiar no Cauê Ô, Peck, Peck, eu vou te falar um negócio, mano Se é entre mim e você, eu escolho você, tá bom, mano? Pode ficar tranquilo Se é entre mim e você, eu prefiro a morte Nossa, caraca Já tomo Não, Cauê, Cauê Eu tô brincando Cauê, que que isso? Ele tá de Cauê, né? Ele tá de Cauê Ah, que piada boa Pronto, consegui aqui pular, finalmente Caraca, eu não tô conseguindo pular isso aqui, não Eu também não, eu só consegui uma vez aí, pronto E agora? Nossa, mano, eu não vou conseguir Não, não Cadê, cadê, cadê? Mano, eu posso ficar aqui agora a partir inteira Pra fazer qualquer outra coisa que eu tô pegando Ô, o Mike, ele, o Mike, ele no pé do Spock Ai, por que ele fez isso com o Cauê? Eu tava conseguindo ali Eu acho Desculpa, desculpa Eu tô concentrado demais aí Nossa, eu tô ferrado Mano, a gente tá fazendo mó pacor aqui Cuida de... Shhh, shhh Mas cuidado, acho que é cheiro, velho Tô mó pacor, tô mó pacor, mano Shhh, calma, calma, Peck Vai devagar Peck, não confia no Cauê, velho Devagar, eu quero Cadê, eu olhei aqui Sai da minha mãozinha dando joinha do like aqui Achei, achei, dá na árvore, na árvore, na árvore Que árvore, que é? Não tô árvore nenhuma, não Ô, você falou que ele tava... Ah, não, para, pô, para, pô Ô, galera, eu tô ficando com agonia Galera, eu não tô conseguindo fazer parkour Eu e o Cauê tomo aqui numa cruzilhada Nossa, consegui, finalmente Eu consegui também, mas eu caí... Nossa, eu tô morrendo muito bom Consegui, consegui Caraca, galera, eu tô muito ruim no parkour hoje Eu tô, tipo, muito ruim Aí, pronto, consegui, consegui Tem um dia que você foi bom, não Peck, peck, consegui, consegui, já tô aqui Caramba, galera, eu tô no lugar Só o Mike sabe aonde estou, ele aí É, eu vejo que é só o Mike Eu entrei o autêntico olhando pra parede Vai pro ladinho, vai pro ladinho Eu tenho que ir pro ladinho, mas eu pulo nesse bloco de madeira ou não? Não, não, você tem que ir pro bloco de madeira É mesmo? É O cara que ninguém vai me achar, hein Vou até largar as mãos aqui Aí, ó Agora você pula pra cá Pula errado Aí, boa Boa Tá, agora a gente tá mais fofo Não tem como subir agora Ah, sério, viu? Que aqui é sem saída? É sério É sério mesmo Não tem que ser gente coisa ali, ó Mano, o Peck tá indo lá do Cauê, velho Mano, confia Confia, galera O Peck do Cauê, ele tá atrás do autêntico ali, ó Mano, mano, sabe o que me chamam de baixa memória? Vocês não sabem, né? Ah, me põe no time Põe no meu time vermelho Que eu vou, Mike Ô, ô, mano, dá pra ficar ali Tá vendo? Tá vendo onde eu tô mirando? Aê, mano, vem só a mesma coisa que eu, velho Nossa Fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui, mano Fica aqui, fica aqui Fica, fica, fica Nossa, ô, o baixa memória, galera Se isso aqui der certo Ele é o melhor jogador de contos conges Mano, namorão, velho Que lugar é esse, mano? Posso falar no lugar que cê está? Não, 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 Mike Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, an? Pô, quem tá vivo é o, ó Quem tá vivo é o baixa memória No caso do lado aqui Eu, o Mike E quem tá procurando é o autêntico Gostinho e o Spock O Mike pode realmente falar onde a gente tá Fazer a gente morrer E talvez fazer com que ele fosse o vencedor Eu não vou fazer isso não, pera aí Eu vou fazer o seguinte coisa Mano, o melhor lugar ever, na moral Mandar o hotel pro autêntico Pra falar onde cê está Não, para, 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 para Não, tem que Cadê o Mike? O Mike morreu já tem que pegar, filho, hein? Pode mandar o Mike Aí, eu mandei o Mike Mas eu tá zoeira Mano, mentira, eu já olhei lá o Mike Não, não O autêntico Não, para Onde ele, onde é? Onde ele falou? Mano, ele denunciou Se vocês mudavam de lugar, hein? Não, não Ele denunciou Me manda o hotel Me manda o hotel Achei o Mike Achei o Mike Caramba Ó, sem morrer Não, não Ele está no autêntico Ele está no autêntico Ele está no autêntico Ele está no autêntico Ele está no balde Caraca, mano Olha isso Ele contou mesmo Boa, boa Os dois estão dentro Do balde de água Filha da mãe Ai, meu Deus Nossa, perdi meus itens Tem que colocar para não perder Ó, o Peck aqui Ó, o Peck entrou dentro do Ó, o testigo dos games Peck, você não tem como sair daí, cara Vai, vai, vai Peck está aqui junto comigo, mano Podem matar o cãozinho Que o Peck é a hora dele Vai chegar, velho Vem, carzinho, vem Cara, nunca vou aí, Spock Prefiro morrer do que perder a vida Ô, Guaxa, vem aqui em mim Olha ali, eu cheguei Lá no balde, lá no balde, vai Sobe pela perninha Pode subir Eu fui embora Daí eu não sei que nem me viu Sobe pela perninha Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Spock O Peck está aqui dentro, ó Então, ele está aqui dentro do balde dado Não, mas vou pegar o Peck está aqui dentro Atrás da aranha, velho Vai, vai lá, mãe Pega desse lado Já desci, já desci Tem aqui desse lado, não tem não Desceu nada Mergulha no balde, Guaxa Ele aqui em cima Eu estou com muito medo Eu tenho medo Vai, Caio, pega Da cadeira Só falta o baixo de uma hora Vai, bate nele Vai, 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 vai Vai, 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 está quase Não, não Caraca, ok Beleza A galera que procura ganhou, obviamente Mas foi complicada essa primeira rodada, hein Foi complicada Também é quem começou, né Esse mito aqui O mito É, que rodou traição Eu juro que achei que você tinha me dado um olé na aranha, velho Eu também achei Eu fiquei muito feliz Eu também achei, mas eu não dei um olé Ah, vamos para a próxima partida Vamos para a próxima partida, então, galera Vamos para a segunda rodada E galera, vamos então para a segunda rodada Segunda e penúltima rodada Porque dessa vez a gente vai ter três rodadas Então, Mike, você vai procurar, então, Tó Vai Obrigado Já pulou Vai, coxinim Vai, galera, corre Não, não, não Nossa Eu isolei o Cauê, mano Ô, eu sei que é rodada em dupla Mas esse mapa, ele está me sugerindo Hoje para você, eu estou sentindo uma vibração muito poderosa Dentro de mim, tipo, me dizendo assim Siga o guaxinim Que ele te levará a um lugar bom Mano, ah, não, velho Esse cara está aí no nosso esconderijo, Tete, mano Mano, no nosso esconderijo de sempre Ah, não Peraí, peraí, peraí Tinha uma ideia Vem cá, vem O guaxinim, você tem certeza desse lugar? Estou saindo Ah, não Ele já está aí Não, ele já está aí Não, ele já está no meu lugar, mano Ô, eu estou seguindo um dos caras que compreende esse mapa Porque não tem mais uma pessoa que ama tanto pizza nesse mundo Como o guaxinim Então ele conhece esse lugar O cara me chamou de gordo Vocês ouviram isso? Ô, não, ô, não Eu gosto de pizza também Ô, quem ouviu isso? Ô, eu sou mentiroso Para Eu não fiz isso Para, pede desculpa Que isso? Estou descendo, beca Estou descendo, estou descendo Vamos lá Mano, se o meu lugar der certo, velho Eu sou uma pessoa incrível, velho Não, tem que então vai dar errado Nossa, caraca Saiu, a feira saiu A feira saiu Ai, então Ai, meu Deus Não, você não faleceu Não, não Peck Já Peck? Você nem sabe O que é você? Não é tudo estratégia Calma, gente Estratégie 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 Vamos dar a cover Aqui, aqui é o All Might O cara está procurando O Mike, aqui é o Mike Qual que é o Toque? Aqui é o Mike Ah, sei onde você está agora Aí, Mike Aí, viu o Peck Agora está todo Galera, tem alguém em cima do Cauê, mano Cala a boca, filha da mãe Não vou dizer nomes Filha da mãe, sou eu O cara se entrega Filha da mãe, falou que fui eu, mano Agostinho, pode dar um hit aí? Por favor Agora eu vou ter que mudar de lugar Vou ter que ir com os caras aqui, mano O Cauê está saindo de você mesmo ali? Eu já tinha que ir Ah, não O Cauê está vindo Ele é o maior traidor Não, o TT é mais Ou não Ah, não Não, droga Ferrou Os caras estão brincando Porque sim, o Mike O Paru O Tarot 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 O que ele está falando? O Tarot 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 Que isso, velho Vai que agora Quem ganha É o Mano Pox Escreve Pode escrever Eu fiz uma treira Gente Você está procurando, velho? Ah, não De novo Não, aqui não Vou te mandar um teu, mano Manda um teu Ó, o Tente Para, velho Aqui, ó Dá para seguir por aqui Nossa, tem um lugar muito bom Sério, não dá Pode ficar Amanhã eu consigo Nossa Nossa E esse Mike Em cima do Baixa Memória Ih Ó, o Baixa Memória Está contado os dias, hein Ó, olha isso Ele é pior do que o Autêntico O Autêntico Ele faz isso Em uma pessoa especificamente Durante uma rodada O cara está delatando Todo mundo Eu delatei Já falei o primeiro, mano Agora eu vou falar Mano, é aquela lei Cada um por si Aqui, velho Aqui é esconde, esconde Aqui não tem amizade, não Que isso? Nunca teve essa lei? É o fã Esse aí eu Peraí Caramba, como que eu faço Isso aqui Cadê tu? Cadê tu, Peck? Eu fui para outro lugar O Baixa Memória Te mandei uma mensagem Meu Deus Eu estou ilhado Eu estou ilhado Eu estou ilhado O Mike não falou Cadê a fera? Cadê? A fera está Está hibernando Aqui, agora ela acorda Essa fera está Está mais para um Gatinho Se você estiver no meu lugar Aconteceu um negócio Agora Insupor Ilegal Não, eu estou quebrou Uma parte do mapa Porque não tem ligamento aqui Acho que está errado Calma, calma Mike, Mike Vamos conversar Ai, caraca A galera aqui não gosta De ter um papo Já chega agressivo Vamos conversar, então Vamos conversar Espera aí, espera aí Não, não, não Espera aí Espera aí Estou chegando Ai, cai Como que é o lema do Authentic Quem muito fala Quem muito fala pouco vive Vamos pegar o baixo Fala pouco vive Quem muito fala pouco vive Essa regra faz sentido mesmo Ai, pera Da minha regra Quem não vê Não, Mike Mike Vamos conversar É o seguinte Eu te dou um abraço Eu quero dar um abraço Eu quero dar um abraço Sai daqui Caramba, eles estão me dando um abraço Ai, droga É muito difícil os parkouros Esse mapa Eu sou muito ruim no parkour Eu acho que os dois Eu vou te mandar um tel Falando de eu tô Ai, ai, ai Ai, ai Eu tô no lugar Eu tô no lugar Muito bom, velho Tá, tá Eu tô Mano, agora eu vou ter que Matar esses noobs aí E isso, alguém Abaixa, clica no botão vermelho Que tem aí Vai se corretir vermelho Ahn? Eu, ou, tem isso que passou Por aqui onde eu tô Nossa, eu perdi Pronto Eu ganho velocidade Não ganha nada Que miseria Ganha nada Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Esse parkour Eu tô Galera, eu tô ilhado Aqui, eu não consigo Sair daqui É que eu vou te mandar Até onde eu tô Eu sei onde ele tá Eu sei onde tá o autêntico O Mike Posso falar? Acho que tá Acho que tá Você tem que falar agora Mano, do jeito que eu conheço Que o autêntico Ele tem o maior ego Do mundo, mano Ele deve tá nele, velho Certeza Caraca Caraca Certeza Certeza Caramba Ele tenta tá quieto Ele sabe que é verdade Vai lá, vai lá nele Não, vai lá nele Não, não vou lá não Ele deve tá mudando agora É, a gente deveria ter Temo, né, mano? Oh, de verdade Acho que o autêntico Passou aqui Porque aqui tá Bissurde, confuso Ah, não Eu entrei no lugar aqui Você tá aqui Eu entendi que você tá aqui Ai, caramba Me ferrou Eu mandei uma tela Pro pack onde eu tô, mano Só o pack sabe onde eu tô Oh, mas aquele lugar Que você falou é verdade? O smap é difícil, né? Esse aqui eu acabei de falar, pack? É Cê acha que o momento Não O spork foi pego Beleza, então só temos, então Pack, eu, guaxinim e autêntico Pack, eu? Beleza Ô, não sei Mano, sério Ô, Mike Quem te contou? Não, ninguém Eu entrei Você foi direto, velho Sério, sério Eu entrei por decisão da vida Ô, galera Eu tô fazendo Não, eu tô fazendo Eu nem sei Mano Cês nem sei onde cês tão, velho Autêntico Você não esconde-esconde Você não presta, velho Mano, eu juro Eu juro por tudo, mano, cês vão engolir tudo que cês tão falando, cês vão queimar a língua, velho, porque eu tô num lugar muito de boa, eu tô plantando bem, mano, eu saí dessa vida, velho. Ele tá no vaso. Ô, galera, eu tive que quebrar uma parte do mapa ali, porque eu tava ilhado num lugar que não tinha como sair, de verdade, velho. Eu acho que ele devia ser pego por causa disso. Eu também. Mano, eu acho que deveria soltar um fogo difícil porque cê fez isso, velho, tá ligado? Oxi. Tá uma prela. Solta, galera, me ajuda, me ajuda. Solta de novo. Não, 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 as coisas na vida são só uma vez. Galera, ih, eu tô sem fogo. Cê vive uma vez, cê morre uma vez. Essa porta aqui deveria estar, a fechada tá aberta. A fechada? Aqui, achei! Mano, ele tá ali na maçaneta da porta do celbit. Pulo no celbit. Para, para, Spock, cê não sabe o que cê tá dizendo. Spock, cê tá nervoso. Ele tá subindo na mesa do Otec. Faltam quatro minutos, velho. Ele entrou no celbit. Não tô no celbit, nem sei quem esse cara aqui é o... Tá sim, tá sim, tá sim. Como é que sobe lá no celbit? Puxa a bara, puxa a bara. O que é isso? Os caras começam a inventar, né, velho? Ai, caramba. O cara, sobe lá, Cauê. Eu tô tentando... Pô, mano, eu pensei que esconde-esconde ia passeia, passeia, velho. Eu tô tentando descobrir onde que sobe aqui, velho. Eu não sei. Tô no gutinho, galera. Tô no gutinho. Vocês tão no gutinho? Ah, vem me pegar aqui, Spock. Vem, cê não consegue. Ah, mano, aí não dá, velho. Eu tô em mim, eu tô em mim. Ô, Mike, para, Mike. Você não deu conta. Pega ele, Mike. Pega. Já sei, já sei como é que sobe ali. Só olha a saída, só olha a saída. Ah! Olá, Guaxa. Eu tô subindo, eu tô subindo. Mano, por favor, não me entrega, velho. Não, 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 relaxa. Baixa, volta! Para, mano! Cê vai ficar aí mesmo? Vou, mano. Olha, tô de boa. Não, fica mais aqui. Para, me cair o Lilliker. Para, me cair o Lilliker. O pé que for pego, tem um pé que for pego. É porque tem um lugar ali muito bom. Vai, Mike, eu vou te dar um pulozinho. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ai, Mike. Tá, vem. O Tente que tá na maçã dele, ele tá perto da base. Cidado. Ah, tô no tinto. Cês não tão ouvindo o que eu tô falando? Não, o Tente tá perto da base. Ele tá perto da base. É você, ele. O Tente tá ali, ó. Eu vou, eu vou, eu lembro pra ele onde cês tão. Cara, pô, amor. Peck, eu tio detesto, mano. Eu tio detesto. É o troco. Cê fez isso com todo mundo durante anos. Guaxinim! Não, 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 não. Aqui, galera. Guaxinim. Ele mandou assim pra mim, ó. O Authentic, ó. Tô na base onde o pessoal que procura sai. Vai, porrazinho, Mike. Mas eu tava mentindo. Eu lembrei tudo pra você, Peck. Ah, Mike, pensei que o Mike tava atrás. Cê acha que cê pode confiar em mim, Peck? Vai mais o paldíbrio do Guaxinim. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Já tô matando o Guaxinim. Acharam o Authentic? Falta dois minutos, galera. Falta dois minutos. Eu não achei o Authentic, não. É porque eu vou ganhar. Ai, meu amor! Achei, achei. Achei a fera. Já achei, já. Mano, o Guaxinim me deu um rolé. Mano, o Cauê tomou. O Authentic, cê sabe, né? Retornou, né? O filho retorna à casa. Caramba, caramba. Falta o Guaxinim. Peck, eu te odeio, mano. Ah, não, não. Para. Ó, cê sabe onde o Guaxinim tá? Ele passou perto de você. Peraí que você me usou, mano. Eu não usei, eu não usei. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Aonde que ele tava assistindo? Ele tá atrás do vaso, tá atrás do vaso. Que vaso? Mas falta tipo dois minutos, o que que é um minuto? Falta um minuto e meio. Não, não, não. Não, não, não. Aê, baixa a memória. Boa. Fui bem, quantos segundos faltava? Faltava acho que um minuto, mais ou menos. Não, não é possível. Ele falou quatro minutos, assim, né? Um minuto e meio. Não, não, não. Tá, tá no metrado aqui. Vou começar, vou no metrar aqui. Pode começar, pode começar. Pode começar, então. Então, galera, vamos pra nossa terceira e última rodada, que dessa vez vai ser em duplas. Vamos lá, então. Então, vamos lá, galera, pra nossa terceira e última rodada. Quem vai ser as duplas aí? Vai ser o Baixa Memória e o Mike, que o nome da dupla de vocês é? Pomba Breca. Pomba Breca. Quem vai ser? Vai ser o Authentic, o Spock, eu tô junto com o... Vai, caralho. Shininho. Então, com a Shininho. Vem cá, me segue. Com a Shininho, com a Shininho, vai, 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 vai. Eu tô falando, eu tô falando. O Atos, que a natureza cuida do Cauê. O Atos, que a natureza cuida do Cauê. Vem cá, Cauê, vem cá, Cauê. Eu e o Spock, a gente tá sem o Nick, velho. Mano, sabe o que uma pomba gosta? É, ô, Mike, coloca o Nick na gente aí, velho. Caramba, peraí, agora. Quando eu esconder, eu coloco. A gente tá sobrenervoso aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sei o que fazer, não. Ah, beleza, Mike. Ô, Mike, aí não, né? Tem jeito de subir por aqui. Não, eu acho que tem, acho que tem aqui, ó. Aqui, aqui. Ah, dá pra aqui, ó, aqui, ó. Não dá, não? Peraí. Ah, aqui, 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 ó, mano. Não, mano. Mano, mano. Não, porão. Peraí. É aqui, só aqui que tem. Fih, presta atenção que as lendas fazem sair, velho. Peraí, tá muito escuro aqui, eu consigo ver nada. As lendas vão. Peraí, peraí. Pula de cima pra baixo. Mas só tem lugar ruim aqui, mano. Não tem que só tem lugar ruim aqui, velho. Caraca, velho. Onde que? Boa. Tô num lugar melhor do mapa, hein? Nossa, velho. Mano, aqui é muito. Aqui é muito ruim. Só aqui que tem. Peraí que eu vou, peraí que eu vou mandar... A pior dupla do mundo. Não, não. Não, se der ruim. Saímos, saímos. Põe o Nick, põe o Nick. Põe o Nick, põe o Nick. Agora tem que cromentar 10 minutos. Vamos cromentar aqui, galera. Ainda deixei um tempo de vocês de sobra, uns segundinhos aí, ó. Não, ó, o Batman agora mandou mensagem assim. Tá se sentindo demais. Estou no topo do mapa, não me pegam. Olha lá, mandou aqui pra mim, ó. Olha lá. Olha lá. Eu não vou lá mesmo, filho. PS, não posso falar, viu? Ele não pode falar, olha lá. Já encontrei o Nick já, né? Não para o Pesco! Caraca! Nossa! Ainda vi que eu matei, ainda vi que eu avisei, eu fiz o beijinho da garça e tu não viu. Ô, eu não vi o beijinho da garça, porque eu não... Ô, namorosa, tem que treinar mais. Ô, não é o beijinho da garça, a gente estava no pior lugar possível, a gente começou a se rodar na pior maneira. Não, a gente ia sair, é porque você... Não, a gente é ruim mesmo, mãe. Dá um abraço aqui da derrota. Não, ó, a gente é ruim. Vem cá, não, me dá um abraço da derrota, hein? Não, eu não quero dar abraço, porque você... Tá, pode. Nossa, um abraço tão chupa. Não, ó, o guaxininho, eu fui seguir ele, porque eu achei que ele tinha um lugar bom pra se esconder. Eu não tinha, achei que tu tinha. Ô, essa é... O guaxininho pode procurar o Caio... É, pode procurar ainda. Não, eu morri também, ué. Eu acho que é melhor vocês procurarem, porque vocês vão me achar. Aqui, ó. Eles estão na máquina de beber. Calma, seja mais discreto, né, mano? Ô, Peck, você tem que colocar o nome vermelho, hein? Ah, verdade, não ficou? Opa, eu estou vendo um spot pulando aí. Ih, deixa eu ver aqui. Eu vi, eles estão dentro do gutim? Nossa, mas o cara está visou biônica. O cara está visou biônica. Isso, mano. Ah, está vendo o gutim sair, está todo apavorado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, onde o gutim está, mano? Nem eu sei. O gutim está atrás de tec. Boa, 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 boa. Eles vão para aquário, eles vão para aquário. Como é que a chegada deles? Caramba. Eles vão achar aqui, gente. Ó, faz assim, ó, pega o pauzinho. Qualquer coisa você já sabe, né? Ô, Mike. Como que é o super em cima do gutim? Mike. Não, por aí não, por aí não. Não, tem que ser algum lugar, Mike. Como que é o super em cima do gutim? Por onde sobe em cima do gutim? Deve ser pela máquina de vendas. Estou me depredando mal. Não é pela máquina de vendas. Eu fui pela máquina de vendas, não tem lugar. É isso aí, vou, vou, vou. Caramba. É pelo PEC que vai para lá. Ai, meu Deus. Não vai pelo PEC, não. Ou pelo máquina de vendas. Não, aí dá para te ver. É pela água aqui, ó. Deve ser pela água aqui, ó. PEC, se eu morrer, saiba que... Você vai comer. Bele, 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 bele. Vai, galera, vai, galera, vai, galera, vai, galera, vai, galera, vai, galera. Ó, falta oito minutos. Oito, nossa, oito. É, então, é, oito minutos. Não dá nem para a gente. Ô, Mike, galera, ó. Melhor vocês correrem, falta oito minutos. Aqui, ó. Tá os dois ali, ó. Tão atrás do... Do Ketschew. Vem cá, Autentic. Vem cá, Autentic. Olha lá, o coentro é no aquário, mano. Eu tô vendo eles lá, eu tô vendo eles lá. Vem, vem, Mike. Vem, Mike. Juntos. Vem cá, vem cá. Vai, meu chilem. Caraca, é difícil subir aqui. Não tem como, não tem como. Ah, caiu. Cala, caiu. Não, não. Ataque surpresa. Ataque surpresa. Caraca, que mentira. Como isso? Você viu, velho? Pô, mano. Era para ter um ataque surpresa da Garza. Cadê o Mike? Cadê o Mike? Mano, pelo pé aqui não dá para subir. Mano, os caras tiraram meu ataque surpresa da Garza. Garza, né? Na moral. Ah, o que eu achei no buraquinho da Fomiga? Boa. Então o Mike foi pego. Foi a rodada mais rápida do mundo e mais sem sentido, né? Ah, cheguei. Uh, galera. Consegui chegar aqui em cima, mano. Eu também cheguei e caí. Eu acho que acabou a rodada. Oh, eu me ferrei muito no parkour nesse esconde-esconde. Mas enfim, galera. Se vocês gostaram desse vídeo do esconde-esconde, deixa a favorito. Lembrando que dessa vez a gente estava com a facecam aí no vídeo. Não sei se vocês conseguiram ver e tudo mais. Não sei se deu muito certo a facecam, mas de qualquer jeito. Espero que tenham gostado dessa ideia também. Lembrando que na descrição você tem várias informações, como aí o criador do mapa e também o canal de todos os participantes. E a playlist de esconde-esconde-esconde, você pode acessar e ver outros episódios, né, Mike? Isso mesmo. Então deixa o seu bala no like. Até mais. Falou. Tchau. 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 Tchau.